O curso online de edição de imagem e vídeo com o Photoshop é uma formação que lhe permite obter conhecimento para trabalhar desde o essencial ao avançado no Photoshop na área de vídeo e na área de imagem e fotografia. Vai aprender como trabalhar com os vários layers, com as camadas de Photoshop, aplicar os vários estilos de layer, como é que pode corrigir uma fotografia, imperfeições, remover objetos indesejados, remover uma pessoa, fazer uma fotomontagem, ajustar o equilíbrio da fotografia e também poder, na área do vídeo, poder criar vídeo, editar vídeo, poder criar cinemagraph e outro tipo de imagens e de tratamento para poder colocar no seu website, poder colocar nas redes sociais e desta forma diferenciando-se com um conteúdo atrativo, único e criativo. Inscreva-se já neste curso totalmente online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho